O papai Smurf, coroa que treina, mandou assim Hoje treino com meta definida, Minsfizic Com a mudança nas regras de peso é mais fácil atletas com menor volume disputarem nessa categoria? Não, é mais fácil atletas mais altos disputarem a categoria Porque se você tiver menor volume e encontrar um atleta mais alto e mais musculoso Provavelmente você vai perder Então isso não está privilegiando os atletas pequenos de massa muscular Isso está privilegiando os atletas altos Agora, se você for um atleta baixo, mas com uma estrutura óssea leve Você tem total condições de performar muito bem Por exemplo, Diogo Montenegro, que é o terceiro melhor Minsfizic do mundo E hoje o melhor Minsfizic do Brasil Ele é um atleta baixo, tem menos de 1,70m, deve ter 1,68m mais ou menos E não terá problemas com essa categoria Porque ele tem uma estrutura óssea leve Logo, ele já tem um peso que provavelmente vai ficar ali o peso certo para a Clássica Para a Clássica não, perdão, para a Mensa Para a Mensa